Coleção Primavera Verão sem termalhas. O melhor da estação das flores está aqui. Regata feminina vários modelos R$ 17,99. Camisa polo masculina a partir de R$ 29,99. Sapatilha a partir de R$ 39,99. Luz da feminina com detalhes e renda R$ 19,99. Bermuda R$ 19,99. Camiseta R$ 16,99. Parcelamos em 10 vezes. Aproveite últimos dias de liquidação de inverno com descontos de 50%. Sem termalhas. No centro Itajaí e no São Vicente. Tchau, tchau.